Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento do Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por diger que considero tão incompreensível a decisão do Governo Britânico quanto a oportunidade deste requerimento do PSD. Porque as negociações não estão concluídas, estão em curso e, sendo esta uma reunião pública, não me parece que ajude o Governo português nas negociações que estão em curso. Além do mais, se o Sr. Ministro seguisse o registro aqui adotado pelo PSD, sobretudo nas duas primeiras intervenções, nas negociações com o Governo Britânico, certamente que o resultado seria realmente muito negativo. E, por outro lado, pergunto que consequências isso poderia ter para a comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Provavelmente aqui por algum tempo estaríamos daqui a questionar o Sr. Ministro e a responsabilizá-lo por essas consequências. Em relação à decisão do Governo Britânico, já todos nós aqui usámos adjetivos vários e o dicionário ainda tem muitos outros que poderiam ser utilizados para classificar. Eu recorro apenas àquilo que foi dito pelos primários-ministros da Escócia e do país de Gales. Um processo caótico. Caótico, portanto, não pode dar bom resultado. E também não tenho da vida uma visão conspirativa, mas em alguns contactos que tenho tido com ex-colegas do Parlamento Europeu de diferentes nacionalidades, e obviamente este assunto foi tema de conversa, e disseram-me, ah, isso tem a ver com as negociações do Brexit, porque houve alguns que eu também não vou, eu não sou diplomata. A Sra. Deputada, queira concluir, se acho, agora. Concluo já. Que teria sido alguns países que teriam, seriam comprometido a apoiar nas futuras negociações, e por outro lado também, obviamente, há aqui uma intenção para captar turistas, que isso é legítimo de todos. Só para concluir, em relação ao caso da Madeira e dos Açores, eu gostaria de perguntar se não vai continuar a haver, para quem lá chegar, independentemente porque podem, ou seja, nada impede que os ingleses cheguem até a Sevilha, que Sevilha venha até Portugal de carro, e depois apanhem um avião para a Madeira e para os Açores, se não vão também ser sujeitos a testes, tal como são sujeitos os portugueses em geral e até os residentes nos Açores e na Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente.